Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Geforte 1000 e vamos para mais um vídeo, nunca não, né? E vamos falar da Libertadores de 1997, título conquistado pelo Cruzeiro, né? Depois de 20 anos o Cruzeiro voltou a pintar a América do Sul em azul, né? E foi um título emblemático, um título de superação, um título de um time que cresceu na hora certa, né? E fora que o time do Cruzeiro naquela época era um time forte, né? Era um time competitivo, né? E vamos lá, o regulamento da Libertadores ainda é a mesma coisa dos anos anteriores, tá? Só a partir de 98 que vai começar a mudar um pouco, né? Mas a partir dos anos 2000 que começa a mudar tudo, tá? Mas ainda a gente não chegou lá, calma. Então o regulamento é o mesmo dos anos anteriores e vamos falar do campeão, que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi o campeão de 97 e o Cruzeiro teve que mostrar força e superação, né? A Raposa tinha jogadores talentosos ali, né? Como Marcelo Ramos, né? Como Elivelta, né? O Cruzeiro trouxe Elivelta, trouxe Palinha, né? Para esse time, né? Palinha que foi bicampeão no São Paulo, né? Ele veio... Aliás, o Palinha já estava no Cruzeiro desde 96, né? Enfim, o Cruzeiro trouxe ali alguns nomes pontuais, né? E o técnico no início da competição era o tal de Oscar Bernardi. Na verdade, aquele zagueiro, o ex-zagueiro Oscar, sabe? Aquele lá dos anos 70 e 80, né? Que jogou no São Paulo, jogou na Ponte Preta, né? Seleção Brasileira, enfim. Mas como técnico ele nunca decolou, né? Mas enfim, o Oscar Bernardi era o técnico desse Cruzeiro no início do ano. E o Cruzeiro começou muito mal a Libertadores, né? O Cruzeiro jogou num grupo que tinha o Grêmio, né? Não, é o Grêmio. É o Grêmio? É o Grêmio. O Cruzeiro jogou num grupo que tinha o Grêmio, né? E os peruanos, o Sporting Cristal, né? Que tinha um time forte na época. Acho que um dos melhores times da história do Cristal, né? E o Aliança Lima do Peru, quer dizer... Um grupo teoricamente tranquilo, né? Mas o Cruzeiro sofreu. Por quê? O Cruzeiro, nas três primeiras rodadas, perdeu os três jogos. Ou seja, zero ponto, três derrotas, né? Os times começaram disparando um pouco, né? O Grêmio mais ainda e os peruanos meio que oscilando. Mas só que ali, o time da Raposa entrou em crise, né? E aí todo mundo pensou. Já era, né? O Cruzeiro com três derrotas tem que conseguir um milagre, né? Tem que ganhar todos os jogos ou ganhar dois e empatar um e torcer pra ficar em terceiro, né? Pelo menos em terceiro, né? E aí todo mundo dava o Cruzeiro como eliminado, né? E foi aí que o Cruzeiro começou a mudar, né? O time mandou Oscar Bernardi embora, né? E aí trouxe o Paulo Atuari, né? Que dois anos antes ele tinha sido campeão brasileiro no Botafogo, né? E o Paulo já tava começando a ter bagagem, né? No futebol brasileiro. E com o Paulo o Cruzeiro começou a reagir, né? E aí o time que foi três derrotas no primeiro turno, o Cruzeiro abancanhou três vitórias no segundo turno. Ou seja, o time precisava fazer três pontos, né? Três vitórias, né? Nos três jogos, né? Ou duas vitórias e um empate, né? Ou seja, tinha que começar a fazer muita conta e o Cruzeiro conseguiu, né? Tipo, de time de três derrotas, o Cruzeiro conseguiu três vitórias no retorno. Terminou em segundo lugar no grupo e classificou para os mata-mata. E aí o Cruzeiro cresceu, né? Mas só que também foi sofrido. Nas oitavas o Cruzeiro enfrentou o El Nacional do Equador, né? Jogando em quito, o Cruzeiro perdeu 1x0. Só que aí no Mineirão o Cruzeiro venceu 2x1, né? E aí foi para os pênaltis, né? E aí nos pênaltis o Dira começou a mostrar sua fama, né? De goleiro pegador de pênaltis e tal, né? De paredão. O Dira foi importante na disputa e o Cruzeiro eliminou os equatorianos por 5x3. Aí nas quartas o Cruzeiro reencontrou o Grêmio, né? Novamente, né? Um duelo de dois times fortes, né? Dois times que são copeiros, né? Em Copas, né? Principalmente Grêmio e Cruzeiro, né? Primeiro jogo foi no Mineirão, né? O Cruzeiro venceu, né? Venceu bem, né? 2x0, né? Fez um bom placar. Na volta o Cruzeiro sofreu uma pressão absurda do Grêmio, né? Só que, assim mesmo, perdendo por 2x1, né? O Cruzeiro suportou, né? E no agregado foi 3x2 Cruzeiro e o Cruzeiro avançou, né? E aí o Cruzeiro já estava na semifinal, né? A semifinal foi contra o Colo Colo do Chile, né? O Colo Colo tinha um time ali forte, ali. Jogadores interessantes, né? Acho que até alguns ali jogariam na seleção do Chile, na Copa de 98, inclusive. E foi a mesma reprise das oitavas, né? O Cruzeiro ganhou no Mineirão por 1x0. Só que aí em Santiago, né? O Cruzeiro, né? Quase se complica, né? O time estava perdendo por 3x0, né? Ou 3x1, se não estiver errado. Ou seja, estava sendo eliminado. Só que aí o Cruzeiro achou um gol ali, perto do fim do jogo, né? E o jogo ficou 3x2 pro Colo Colo, né? E aí, novamente, disputa por pênaltis, né? E aí, na disputa por pênaltis, o Cruzeiro mostrou frieza, né? O Dida foi decisivo novamente. A Raposa eliminou os chilenos por 4x1 nos pênaltis. E aí, aos trancos e barrancos, o Cruzeiro estava na final da Libertadores, né? E o adversário era, novamente, outro time que a Raposa já tinha enfrentado, né? O Sporting Cristal do Peru. O Sporting Cristal, né? Não chegou ali por acaso, viu? Ele eliminou o Vélez nas oitavas, né? O Vélez, que era um time forte na época, né? Eliminou o Bolívar, né? Da Bolívia. E na semifinal, tirou o Racing, né? Que é sempre um time chato de se enfrentar, né? Quer dizer, o Sporting não chegou ali por acaso. E era um time forte, o time do Sporting, né? Tinha jogadores ali até interessantes e tal, né? E o primeiro jogo seria em Lima, no Peru, né? E o jogo de volta no Mineirão. Ou seja, o Cruzeiro, né? Podia, pelo menos, empatar lá, né? Pelo menos empatar lá e pra trazer o resultado pro Mineirão, né? E foi o que aconteceu, né? No Estádio Nacional em Lima, né? No Peru, o Cruzeiro suportou a pressão dos peruanos, né? E mesmo com um jogador a menos, né? Se bem que o jogador do Cruzeiro foi expulso, foi perto do fim do jogo ali. Pra você ver que foi um jogo tenso, um jogo meio pegado, né? E o Cruzeiro conseguiu segurar o empate. E aí, ficou tudo com o Mineirão, né? E aí, o Mineirão, no dia 13 de agosto de 97, né? Recebeu quase 96 mil pessoas, né? Mineirão abarrotado com quase 100 mil cruzeirenses ali. E todos acreditando que o Cruzeiro ia ganhar com certa facilidade, né? Só que não foi bem assim, né? Foi um jogo truncado, tenso. Os peruanos também deram trabalho, né? No primeiro tempo foi o jogo que os times tiveram chances, né? No segundo tempo, então, teve uma chance do Cristal, né? Que o cara perdeu o gol feito ali, né? Era só fazer o gol, ele conseguiu perder o gol. Porque o Dida salvou dois lances ali em segundos, sabe? Duas defesaças do Dida, né? Acho que ele foi, na minha opinião, foi as defesas do título, né? Que vocês vão entender já já, né? Que se o Dida não faz aquelas defesas, acho que dificilmente o Cruzeiro ia conseguir buscar, né? E aí, né? O jogo tava tenso e tal. Até que aos 30 minutos saiu o gol do título da Raposa, né? Num escanteio cobrado ali, na esquerda. A bola é meio afastada parcialmente. Aí o Elivelto vê, né? Vê que a porteira tava aberta. Ele dá um chute ali meio mascado, meio cruzado. E aí a bola vai cruzada ali, vai morrendo, né? Bate, chega até, se vai lá na trave e entra no gol, né? E um gol ali, né? No cantinho, né? E aí o Mineral explodiu, né? E aí foi festa do time Celeste e tal. E aí depois disso o Cruzeiro segurou o placar, né? De 1 a 0. E assim, 21 anos depois, o Cruzeiro era bicampeão da América, né? Um título coroado a um time que mostrou raça, né? Na competição, mostrou superação, né? Cresceu na hora certa, né? Superou os prognósticos, né? De todos que falavam que o Cruzeiro estava fora, né? E o Cruzeiro mostrou que é um time copeiro, né? E assim, o Cruzeiro era bicampeão da América, né? E agora vocês vão ver o time base do campeão de 97, né? O time campeão de 97 era Dida no gol. A defesa era Vitor, né? Gelson, Barese, Wilson, Botardo e Nonato. O meio campo era Donizete, né? Donizete Oliveira. Fabinho, Ricardinho e Palinha, né? Palinha estava jogando um pouco mais recuado. E o ataque, né? Às vezes era o Clayson, né? Só que aí o Clayson foi expulso no primeiro jogo. E aí o Elivelton, geralmente é o talismã, né? Entrava no time. E o Marcelo Ramos, né? E o Paulo Atuori era o técnico. Bom, agora vocês vão ver o jogo do título do Cruzeiro, né? Aquele 1x0 suado e a gente já volta pra falar do resto. ...pra cobrança, pé direito, bateu, Dida! Aí na chance, Dida de novo! Se o título vier, metade dele já tem nome do goleiro Dida. Na área do Sporting. Olha o capricho na cobrança. A chance lá atrás, Elivelton, pé direito, bateu! Gool! É do Cruzeiro, é do Brasil! Acabou! 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 Cruzeiro! O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1997! Faça a festa, torcedor do Cruzeiro! Bom, gente, vocês viram aí o jogo do título, né? Na narração do Galvão, né? Galvão Bueno narrando o título da Raposa, né? Agora a gente vai falar dos times brasileiros que jogaram a Libertadores, né? E foram dois, né? Além do Cruzeiro, né? Foi o Grêmio também, né? O Grêmio jogou no mesmo grupo do Cruzeiro, né? Com os peruanos lá e o Grêmio avançou como líder do grupo, né? O Grêmio não teve dificuldades, né? Nas oitavas o Grêmio sofreu diante do Guarani do Paraguai, né? O Tricolor perdeu em Assunção por 2x1 Só que no Olímpico venceu pelo mesmo placar, né? Também 2x1 E na disputa de pênaltis, um show de horror, né? Na disputa, os cobradores pareciam mal de pontaria Só que o Grêmio foi menos pior e venceu também 2x1 E aí nas quartas o Grêmio enfrentou o Cruzeiro, né? Voltou a enfrentar o Cruzeiro e não deu para o Grêmio, né? Perdeu no Mineirão 2x0 Na volta o Grêmio buscou, né? Tentou reverter, teve vontade, mas a vitória de 2x1 foi insuficiente E aí o Grêmio novamente ligou pelo caminho, né? Agora vamos falar do Cruzeiro no Mundial, né? Do Japão, né? No Interclubs, né? Em Tóquio O Cruzeiro fez uma preparação meio esquisita para aquele jogo Porque o Cruzeiro teve que, né? Se recompor no Brasileirão, né? E no Brasileirão o Cruzeiro lutou para não cair, acredite Mesmo com aquele time bom, interusado, o time sofreu, né? O time perdeu algumas peças ali, poucas, né? O Palo Tuari saiu, foi treinar o Flamengo, né? E aí veio o Nelsinho Batista, né? E o Cruzeiro não fez uma preparação adequada, né? O time sofreu no Brasileiro, só escapou ali na penúltima e na última rodada No campeonato, né? Do rebaixamento, se não me engano E para o jogo contra o Borussia Dortmund, né? Em Tóquio, o Cruzeiro trouxe três nomes só para aquele jogo, né? Que era o Gonçalves, o Bebeto, o Bebeto do Tetra E um peruano chamado Palacios, né? Aí não deu certo, né? Você vê, a preparação foi tão mal feita, ainda teve o medo do rebaixamento E no jogo em Tóquio, né? O Borussia não teve problemas, venceu o Cruzeiro por 2x0 E os alemães foram campeões mundiais, quer dizer Mais uma vez o Cruzeiro enfrentava um time alemão, né? Uma disputa de título mundial, né? Como foi em 76, só que foi contra o Bayern, né? De Munique E novamente o Cruzeiro fica com o vice, né? Diante dos alemães, né? Bom, gente, é isso, tá? Agora vocês vão ver os gols da derrota do Cruzeiro nesse mundial E a gente encerra o vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também E é isso, até a próxima Eu, chapu e sede, o cruzamento é bom Olha a chance E o gol Torre, livre lá pela ponta direita Erlich ergueu o braço, pediu, é pra ele Tá lá Gol Erlich É do Borussia Dortmund O José Maria Aranda A festa é do Borussia Dortmund